Bom dia, boa tarde, boa noite, arenas, boa noite, Caio, Caio, eu tô com a música na cabeça, velho, eu tô com a música que já nem é nova, velho, na cabeça. Ah, nós somos muito saudosistas, né, Pierre, então a maioria das músicas que a gente tem na nossa cabeça, elas não são novas. Mas o pior é que a música que eu estou na cabeça é uma música que basicamente foi você que me apresentou, velho, eu tô com o Bob na cabeça, Bob do Kamaitashi, velho, eu tô cantarolando essa música o dia inteiro sem parar, meu parceiro. Cuidado, Pierre, ao cantarolar essas músicas perto de pessoas muito, como é que eu posso dizer, ortodoxas, porque a letra não é muito legal assim se você tem um certo tipo de preconceito atrelado à sua criação. Não, eu tava cantarolando basicamente a parte que o pessoal tem medo. E, mano, eu tava com essa porra na cabeça o dia inteiro e eu também tava na minha cabecinha enorme, Caio. Basicamente o quê? Arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, na ArenaCast, no Spotify, no Google, em todo lado que tiver podcasts no mundo, velho. E também não podemos deixar de falar dele, né, prbacons.ai barra na ArenaCast pra saber de tudo que a gente faz na Interwebs. E tomar muito cuidado com tudo que a gente faz na internet, porque, olha, a internet, ela só nos dá alegria, Caio. Tem tanta coisa boa acontecendo. Velho, estou assistindo uma série maravilhosa, uma série alemã, não sei se você já viu, é A Fuga da Cabana, se eu não me engano. Ela é do Netflix. Eu estou assistindo no meu IPTV, porque o Netflix não me patrocina, então eu assisto no IPTV, velho. Eu tô bitolado, por quê? Além disso, eu estou assistindo A Grande Família, mano. A décima terceira temporada, velho. Eu amo A Grande Família, velho. Grande Família, um grande elenco, né, contando aí com o Tuco, Dona Nenê, não sei se é desse seriado que você tá falando. É esse mesmo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu dou muita risada com essas merdas. Então, basicamente é isso. E, velho, aí, aí está, Caio. Aí está. Por que temos tanta coisa pra falar, meu grande? Temos tanta coisa pra falar. Mano, maravilhosa. E, Caio, vamos falar sobre o quê? Sobre treta, meu parceiro. Por quê? Porque o mundo é recheado de tretas. E o que mais temos hoje são tretas. Primeiramente, vamos falar de uma coisa que é muito necessária. Quem sabe um dos nossos futuros patrocinadores usamos com muita força. Antes da gente falar aí, tem pessoas aqui em Portugal, não, porque aqui é uma coisa mais formalizada. Mas, no Brasil, temos aí grandes pessoas de sucesso no Brasil, como a Matsunaga, né? Que falam que não é de lá, mas que pode ser de lá, que é de outra plataforma. Eu estou falando do Uber e a treta dos Uber, velho. Tem mais treta envolvendo os Ubers, mano, em pleno 2023. Ano de Copa do Mundo feminina. Num passado não tão distante assim, né, Pierre? Existia uma forma de locomoção que eram os táxis, né? Que, geralmente, era aquele absurdo. Você tinha que ter a sorte de pegar um táxi vazio, de pegar um táxi que cobrasse realmente a tarifa justa. E, meio a tudo isso, surgiu a Uber, né? Através de um aplicativo, nos oferecendo comodidade e até um preço justo, né, Pierre? Mas, como tudo que é bom dura pouco, ao que parece, né? Vem uma taxação do governo aí, referente aos serviços oferecidos pela Uber, Pierre. Nossa, taxação. Ficou uma coisa tão comum de se falar nos últimos tempos, cara. O Estado sendo Estado. Velho, antes disso, a gente tem que lembrar que o quê? Lá, quando apareceu o Uber no Brasil, se eu não me engano, por volta de 2013, ali, 2014, mais ou menos isso. Não quero ser o dono da certeza disso, não. Mas tinham várias tretas, né, mano? Porque, se o pessoal não lembra, os taxistas, eles se juntavam pra bater nos Ubers, né, velho? Tudo porque os Ubers, além de tudo, de um bom preço, ainda tinham educação, né, velho? Muito bem lembrado, Pierre. Inclusive, teve um episódio do South Park, que era a guerra entre Uber e taxistas. E aí, né, os taxistas furiosos, com o novo serviço que apareceu e tal, se reuniram e decidiram, na paulada, acabar com os Ubers. E aí apareceu o Butters, rei sensato, e falou assim, porque ao invés de sair por aí batendo em Uber, né, em quem faz Uber, vocês não oferecem um serviço de qualidade a preço justo. E é basicamente isso, e isso não só aí, mas como aqui também, velho. Porque, mano, o legal Uber, antigamente, se eu não me engano, eram só carros pretos, não era isso? Olha, Pierre, eu não vou saber te informar isso não, cara. Eu sei que existe Uber Black, é um pouquinho mais caro, mas, enfim, não é qualquer veículo que pode ser Uber, tá? Existe uma regrinha aí, que eu não vou saber falar qual que é, mas eu desconhecia desse fato. É o ano do carro. Não, é lá quando o Uber começou, quando o Uber começou aí no Brasil, quando começou no Brasil, não tô nem falando do geral, os carros, tanto que ficou marcado por serem carros pretos, o pessoal tava batendo e quebrando carros pretos. Hoje tem carro de tudo que é cor aí, eu já peguei carro... Mano, eu já peguei Uber e Tesla, velho, aqui, pra você ter noção. Coisa maravilhosa. Mas eu falei pro cara, irmão, vou sentar na frente. Quero ir na frente porque esse carro é maravilhoso. Então, assim... E passou por várias coisas, velho. O Uber aqui, o preço do Uber é um preço legal, tá ligado? Tem muita promoção, não sei se tem muita promoção no Brasil. A taxa mínima do Uber aqui em Portugal, ali, se eu não me engano, até 3 quilômetros ou 2,5 quilômetros, são, eu acho que 2,50 euros, tá ligado? Mas as viagens acabam que não ficam muito caras. Uma viagem de 10, 12 quilômetros dá, tipo, 8, 9 euros, tá ligado? 15 quilômetros, 20 quilômetros, dali, por volta dos 14, 15 euros, acaba por não ser caro pra gente que mora aqui, acaba estando dentro de um eixo. Só que, Caio, a grande treta não é nem o preço do Uber, meu parceiro. A grande treta é que o Uber, aplicativo de transporte aí que conecta motoristas e passageiros, mas que não considera os motoristas os seus empregados, e sim, parceiros independentes, velho. Isso significa, basicamente, que eles não têm direito trabalhista, carteira assinada, décimo terceiro, fundo de garantia, essas coisas. Mas a Uber sempre deixou bem clara que a ideia inicial do Uber era ser um acréscimo ao seu ganho, tá ligado? Pra que você tenha o seu trabalho e, tipo, coloque em cima mais um valor fazendo um trabalho de Uber. A gente sabe que não é bem essa a realidade. No Brasil, eles, basicamente, são trabalhadores diretos. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, tanto que eu perguntei em algum episódio pra trás se no Brasil o Uber também era TVDE. Por quê? Aqui, você tem que fazer o curso do TVDE pra você ser Uber e você tem que ter uma empresa. Você não pode entrar, você está dentro de um guarda-chuva, que tem várias empresas, tá ligado? E o guarda-chuva é o Uber. Você só usa o aplicativo dele, a sua empresa que opera. Ponto. Então, velho, aí vai entrando. E a grande questão foi aí as falas do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, Caio. Ele disse numa entrevista que se o Uber quisesse deixar o Brasil por causa de regulamentação, o governo podia substituir pelo aplicativo dos Correios. Imagina como é que seria isso, né, Pierre? A Uber teria que ter uma garagem fixada lá em Curitiba, que é onde ficam todas as nossas encomendas, o famoso Triângulo das Bermudas, né? Enfim, pra resumir essa treta... Você pede um Uber em Osasco, vai aparecer uma mensagem pra você. O seu Uber está a 8 horas de você. Quando você olhar, ele está lá em Curitiba saindo, tá ligado? E nunca vai chegar. Seu Uber já saiu pra entrega. Enfim, né, Pierre? É um serviço, né, oferecido à parte aí pras pessoas que querem, como eu disse, comodidade, rapidez, preço justo, né? E aí, como tudo que é bom, o governo quer botar a mão também, quer tirar o seu, né? Como se tudo que a gente consumisse já não tivesse um imposto embutido, né, Pierre? Mas essa agora, porque assim, além de querer transformar todos os empregados que utilizam, quer dizer, todos os motoristas que utilizam-se da Uber, né, como sua fonte de renda extra, como você bem trouxe, o governo federal quer cobrar também uma multa bilionária, né, da empresa, né, Pierre? E pelo que eu ouvi das notícias aí, essa multa a Uber se recusou a pagar. Agora a questão da CLT, pelo que o Pierre me contou aí na Renda 1 de Pauta, eles estão até abertos à discussão, né? Então, basicamente isso, Caio, por quê? Ah, o grande ministro aí, o Luiz Marinho, ele falou que a possibilidade da Uber sair do país seria uma espécie de chantagem, tá ligado? E disse, não, está nem um pouco preocupado com isso, porque ele tem os correios e acredita, alguém, alguém acredita nos correios, mas ok, ele tem os correios e os correios estão aí pra fazer as suas entregas e te carregar pra onde você quiser. E aí a Uber, por sua vez, já esclareceu, dizendo que não ameaçou sair do Brasil em momento nenhum e que está, sim, disposta a discutir a regulamentação com o governo. A empresa disse também, já se manifestou, né, no caso publicamente, a favor da inserção de trabalhadores no aplicativo da Previdência Social. Ele quer, sim, ajudar com que esses trabalhadores estejam ali incisos na segurança social, até mesmo pra ajudar que os caras tenham, né, uma garantia lá na frente. Porque a gente sabe que se não pagar a segurança social, muito dificilmente você vai conseguir se aposentar aí por volta dos seus 115 anos de idade, que é onde o pessoal consegue se aposentar no Brasil, Caio. Então, Caio, você tem alguma história legal de Uber, alguma coisa que aconteceu de Uber que te faz, sei lá, não querer pegar Uber ou te faz querer pegar Uber? E, Pierre, antes de contar a minha história com a Uber, né, se ela foi boa ou não, vocês podem julgar aí. Mas eu queria deixar bem claro que eu e o PR, a gente não é esse ancap extremista, né, a gente não é a favor da privatização total de todos os serviços, né. Até porque, Pierre, um dos serviços que foi privatizado, que é o trem da via mobilidade, só serviu pra piorar, né, deixar os trens mais lentos, né, e o serviço pior. Então, cada situação, ela tem que ser analisada de forma separada, né, não vamos aqui também achar que a privatização é a solução pra tudo. E, Pierre... Não, ó, eu já te adianto, concordo completamente, você simplesmente privatizar não é a solução pra nada. Você tem que ter um estudo, um projeto, uma elaboração e estrutura total pra que você faça funcionar. Agora, dentro do Estado ou fora do Estado, pouco importa. Até porque, né, Pierre... O mais importante é que funcione. Até porque, né, Pierre, a Uber nasceu como uma empresa privada, né, com todas as regras já pré-estabelecidas e é um serviço que realmente funciona. Então, não tem porquê o governo tentar botar a mão aí pra piorar uma situação assim como acontece... E diversos outros, claro. Exatamente. E a minha história com a Uber foi a seguinte, né, uma história que eu consigo lembrar que é um pouquinho diferente do normal aí, que foi um golpe que eu quase caí, Pierre. Na época, eu tava vendendo o meu celular, né, e a pessoa fez a compra no Mercado Livre, a compra muito, entre aspas, e mandou um e-mail fake. Com a comprovação da compra. E assim, teoricamente, a pessoa ia me mandar um Uber pra pegar o celular e levar até ela, já que ela tinha feito o pagamento e o comprovante tava pro e-mail. Já tava tudo certo. Inclusive, eu já tinha até passado o meu endereço, né, na época eu passei o endereço da empresa que eu trabalhava, inclusive eu fui colega de trabalho do Pierre nessa empresa aí. E aí, Pierre, eu fui dar mais uma olhadinha no e-mail, que é o comprovante de pagamento, tinha lá, arroba gmail. Então, o Mercado Livre, uma empresa gigantesca, com certeza, teria um domínio próprio. E eles já alertam no seu site que eles não mandam e-mail com confirmação de pagamento. Se você vende alguma coisa no site deles, com certeza você vai saber que a pessoa pagou. Não era o caso do meu celular. E eu quase tomei um golpe, né, não sei se tem a ver, a minha história tem tanto a ver com a Uber assim, mas enfim, envolvia a Uber também, Pierre. A Uber, a Uber, ela terceirizou o golpe, né, tipo, mesmo sem querer. Como diz o Celso Russomano, e o Ben Mendes, que você não conhece, que eu ainda estou muito chateado de você não conhecer o Ben Mendes. Velho, se você tem participação, você responde independentemente, tá ligado, de culpa direta. E eu concordo, ok. Mas aí, cara, eu tenho também, velho, eu tenho uma vez eu saí, eu fui... Mano, primeiro, no Brasil eu nunca consegui pedir Uber do meu celular, tá ligado? Nunca. Eu tentei várias vezes, eu não conseguia fazer conta na Uber. Mano, era uma coisa bizarra. Ó, Uber e Nubank. Eu só tenho a reclamar delas no Brasil, por quê? Porque eu não conseguia. Hoje eu consigo usar Uber e tem o cartão do Nubank, tipo, é, olha... E aí, cara, uma vez, tipo, eu tava ficando sem bateria e tinha acontecido alguma coisa com o carro da empresa, eu precisava pedir um Uber e eu liguei pra Ari e falei, Ari, eu tô em tal lugar, pede um Uber pra mim, eu vou ficar parado aqui, fala que eu tô aqui e tudo mais, e, povo, acabou minha bateria. E aí, acredita que vai pedir, tá ligado? E aí, ela pediu o Uber. De repente, chegou o Uber, velho, e o Uber parou, assim, mais longe, ficou olhando, aí fez a volta, eu não sabia qual que era a placa do carro, tá ligado? Fez a volta, aí voltou, aí pegou, tipo, a Ari ligou pra ele, tá ligado? Ele falou assim, olha, o meu marido, ele vai tá e tal, ele parou e veio falar comigo. E aí eu falei, não, pô, meu celular acabou a bateria, mostrou o celular pra ele, não pode ficar tranquilo, não vou te roubar, velho, só tem o cara de louco, tá ligado? E outra vez que, ainda no Brasil, tava com um amigo, a gente pediu o Uber, e simplesmente quando chegou o Uber, o Uber era um maluco que eu tinha brigado no tempo de escola, e simplesmente ele não nos deu a carona, velho. Então, Pé, sobre a primeira história, né, dependendo da região de Osasco em que você se encontrava, eu dou toda a razão pro Uber, cara. Eu tava saindo da casa do Val, velho, eu tava ali no Jardim de Abril. Quebrada. Quebradaça, quebradaça, você tá maluco, aquilo ali era... Mas, mano, mas foi isso, e querendo ou não, era isso, porque eu não tinha nenhum... Não conseguia, velho, eu tentava, colocava lá no aplicativo, não deixava eu pedir de jeito nenhum, mas ok. Basicamente, isso daí quer dizer o quê? Que o Uber vai ser mais uma das empresas que vão ter problemas pra operar no Brasil. A gente já sabe de algumas outras aí que estão falando que vão, possivelmente, podem deixar o Brasil. Vão operar com as taxas lá em cima, por enquanto, até ver que não tem mais condições. Que é o caso do Ishi, da Shein, o AliExpress, tá ligado? Esse pessoal vai operar enquanto der pra operar. Vai ter um momento que eles vão ver que não dá mais, Caio. Foi até bom ser tocado nesse assunto da Shein, ô Pierre. Não sei o que aconteceu, mas eu vi muita reclamação no YouTube, dizendo que a maioria dos produtos agora estão sendo taxados. Eles estão comprando lá os produtinhos deles na China de R$40, de R$30, e estão tendo que desembolsar aí R$400 pra ter o produto. Ou seja, a maioria desiste da compra, né? A taxa vai ser em tudo agora, velho. Não é essa de, ah, antes existia uma lei que ela não era cumprida, que eram pra compras acima de R$50, você era taxado. Hoje, não vai mais ser seguido esse padrão. Basicamente, o que você comprar é taxado. Um brother comprou aí um... Ele comprou uma blusa, mano, que ele achou bem legal na Shein pro filho dele. E ele tava puto aqui num grupo que a gente tem no WhatsApp essa semana, porque simplesmente a blusa era, tipo, R$63, chegou lá, tipo, no correio e foi taxado. Na alfândega, né? Foi taxado na alfândega. E foi taxado em mais... Mano, era R$63, foi taxado em mais R$92. Caramba, Pierre. Você vê, mas às vezes você opta, né, de comprar nesse site chinês aí, justamente pra ter uma economia e acaba sendo taxado. E uma última coisa que eu queria falar sobre a Uber, né, Pierre, que a gente até discutiu na reunião de pauta, é, assim, a nossa previdência, a nossa previdência, né, a gente se aposentar no Brasil tá cada vez mais difícil, porque se você for analisar friamente, é quase que um esquema de pirâmide, onde os mais novos pragam pros mais velhos se aposentarem. Aí você imagina, né, seria toda uma casta de novos funcionários aí, solicitando a sua aposentadoria por tempo de serviço também. Mano, e ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu estou do lado dos motoristas, nem da empresa Uber e nem do Estado. Estou do lado dos motoristas porque, de verdade, eu sempre fui muito bem tratado por Uber, nunca tive um problema. Aqui tem outros aplicativos, tem aí o Bolt, que eu uso mais que o Uber, que é mais barato. Tinha um chamado Freenal, que eu não sei se existe mais, tá ligado? Mas, tipo, são bem legais. Como o mercado aqui é mais aberto, ele é um mercado mais livre, acaba que você tem uma quantidade maior de empresas te dando, te prestando o mesmo serviço. Tem outras menores que essas que também operam, mas, tipo, hoje na cidade que eu moro, quando eu cheguei, praticamente não tinha Uber. Hoje eu consigo pedir janela, velho. Então, eu já fico bem feliz. E aí, Caio, o que te deixa mais feliz do que a Uber? Não ser taxado, não desvalorizar o trampo dos caras. Porque, assim, a gente pode falar, a gente tem duas coisas, a gente pode continuar no âmbito de plataformas prestadoras de serviço, como a gente pode ir pra uma plataforma que não tá prestando um serviço muito bom e tá meio que emburrecendo as pessoas. A escolha é sua. Na verdade, PR, eu queria aproveitar o gancho, né, que você falou aí que tá a favor dos motoristas. Eu, na ArenaCast, expressa, né, o seu apoio total também aos motoboys que fazem entrega pelo iFood, né, PR? Olha só que gancho maravilhoso. Então, já entramos nessa daí, porque você precisa de um motoboy, meu parceiro. Você precisa de um motoboy? E quem também precisa, ele vai ficar puto, falou que vai processar todo mundo que falar desse assunto. Foda-se. Eu sou o PR e o seu host. E eu sou o Caio iFood. Já era pra ter uma abertura aqui, mas eles são preguiçosos demais pra isso. E como o Caio tinha quebrado as minhas pernas aqui durante essa apresentação, foi Paulo Rica Ferroni, meu parceiro. Por quê? Porque o doutor Rica Ferroni não podia parar de ver o futebol, Caio. Afinal de contas, né, PR, é um trabalho de suma importância, né, passar a análise ali da rodada. Inclusive, no podcast ele falou que tava assistindo um jogo. Depois, no depoimento dele, ele falou que tava assistindo outro jogo. Então, me faz questionar o tamanho da importância que esse jogo tinha pro Rica Ferroni. Enfim, só sei que esse caso todo, PR, me deixou bravo de diversas formas possíveis, cara. Então, vamos lá. Vamos elucidar pra quem não sabe o que a gente tava falando. O Rica Ferroni, ele é o quê? Um jornalista, um influencer digital. Ele é um cara que ele fala bem, até eu já tinha visto alguns vídeos dele, não sou fã dele, nem bem pelo contrário. Por mais que ache ele um cara inteligente, eu não vejo problema de você achar uma pessoa que você não gosta inteligente. Mas, por mais que eu ache ele um cara inteligente, depois de tudo isso que aconteceu aí, meio que eu não consigo mais nem isso, Caio. O que aconteceu foi, basicamente, ele foi em um podcast. Um podcast tem ali cerca de 13 mil seguidores no YouTube, onde ele deu uma declaração, tá ligado? Ele começou a ter uma epifania sobre um momento onde ele fez um pedido no iFood, na plataforma digital de pedidos de comida que eu tenho muitas saudades. Aqui não tem iFood, aqui não tem iFood. Aqui tem o Bolt Food, iFood, iFood, uma coisa assim, nem lembro o nome. É uma bosta. Mas, enfim. Simplesmente, Caio, ele estava contando como um dia ele pediu pra um motoboy subir na casa dele, o cara não quis, e deu toda essa treta aí que eu vou colocar o pedaço na íntegra, porque eu acho que faz muito sentido. Tá aí. Pedi um negocinho, não me lembro o que que era, o porteiro me ligou no domingo, ele falou assim, ô, capitão, chegou o rapaz do iFood, eu falei, pô, pode mandar ele subir? Aí ele falou assim, pô, capitão, ele não tá querendo subir? Eu falei, cara, eu tô fazendo o Inter e Fluminense, eu não posso descer, eu tô trabalhando. Aí ele falou, tá, peraí, deu dois minutos dele. Tá, ele vai subir, ele vai subir, ele tá de dois minutos, mas ele vai subir. Eu falei, tá bom, por favor, porque todo sobe. É, todo, é. Tudo bem, o cara pode até não querer subir, mas eu posso não querer descer ou não poder descer. Aí eu falei, pode devolver, vou voltar com o produto, porque eu não posso descer. Não posso descer, eu tava fazendo o jogo. Aí ele subiu, tal, falou na minha porta, tudo bem, tudo bem. Eu, numa boa, peguei o cartão, falei, tudo bem, mano, tudo bem. Então, não sei o que, ele pegou lá o negocinho, começou a passar, ele falou, pô, porque o normal é descer, né? Ele falou, não é não, cara, dos últimos 50 iFoods que eu pedi, você é o primeiro que manda descer. Todo mundo subiu. Aí ele falou, não, o certo é descer. Eu falei, não é não, cara. Aí ele falou assim, não, mas outro dia o cara veio aqui, botou a moto na frente daqui do seu prédio e subiu pra entregar. Roubaram a moto dele, e aí? Eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Ele falou, ah, desce pra pegar a p*** da tua encomenda. Eu tava com um pacotinho com o negócio na mão, eu joguei nele de volta, assim, falei, vai embora aqui, ô c*** do caralho. Aí o cara falou, vai embora aqui, ô c*** do caralho. Aí o cara falou, vai embora aqui, ô c*** do caralho, que eu vou abrir reclamação com você. Quem que você acha que você é vim pra na porta da minha casa e falar assim comigo? Então, Pierre, como a nossa audiência pôde ouvir agora, né, o nosso blogueiro, ele se chama assim, tá? Blogueiro. É uma pessoa mais velha, então ele não se chama de influência, ele se chama de blogueiro. Como vocês puderam ouvir aí, ele fez um pedido no iFood. Nós que somos paulistas, né, Pierre, a gente vê isso como um absurdo muito grande, porque aqui, costumeiramente, a gente desce pra pegar os pedidos, a gente que mora em prédio, né? No Rio de Janeiro a situação é um pouco diferente e o Riquinha não tá acostumado a descer pra pegar a própria comida e se revoltou, Pierre. E eu vou te corrigir, né, com seus próprios termos, ele foi num mesa cast, tá? Falar sobre isso. Peço imensa desculpa, ele foi em um mesa cast. E aí, Caio, ele pediu desculpas, que são essas desculpas que vai passar aí agora. Quem foi desrespeitoso comigo foi ele. Eu não desrespeitei o cara, eu não estava brigando com ele por ele não ter subido. Eu não falei que eu não ia pagar, eu não joguei comida no cara, eu não falei nada disso aconteceu, é tudo mentira. Eu tava com um pacotinho com o negócio na mão, eu joguei nele de volta, falei, vai embora que opusão do caralho. Na verdade, né, Pierre, essas desculpas não foram muito desculpas. Ele fez esse vídeo aí, como vocês puderam ouvir nesse trecho que o Pierre recortou aí pra gente. Vai embora que opusão do caralho. Ele tá se explicando que ele não ficou bravo. Vai embora que opusão do caralho. Porque o motoboy subiu no apartamento dele, né, ou não ia subir, enfim. Ele ficou bravo porque, né, o motoboy tinha desrespeitado ele. Vai embora que opusão do caralho. Na porta da casa dele. Depois saiu uma versão do próprio motoboy, dizendo que ele não tinha dito nada daquilo. Mas enfim, né, Pierre. O Rica Perrone, ele está errado desde a raiz da situação, porque nas diretrizes do próprio iFood diz que a entrega deve ser feita no primeiro ponto de contato, ou seja, se você mora num prédio, o primeiro ponto de contato é a portaria, né. Não é prerrogativa dos motoboys subirem até o seu apartamento e entregar a sua comida. E aí fica a questão, né, Pierre. Se a pessoa não pode descer pra pegar o próprio pedido, por que ela fez inicialmente esse pedido? Então, velho. Aí entra, Caio. Por quê? Eu, como já tinha expressado anteriormente pra você, eu acho que há casos e casos. Por exemplo, o caso do blogueirinho, do Gossip Girl, Rica Perrone, é simplesmente, ai, eu não posso porque eu estou trabalhando, o trabalho dele faz uma diferença enorme pra humanidade. Ai, nossa, até cansei pra falar isso. Então, assim... Vai embora que é o cuzão do caralho. Porra, não custava nada ele descer ou ser educado. A dica que eu tenho, o pensamento que eu tenho pra essa condição. Pô, se for em casos extremos, eu não vejo o problema do motoboy subir. Só que, em casos extremos, e aí você pega. Ah, mas e a moto do cara vai ficar na rua? Não, não vai, mano. Eu não acho justo. Se a moto tem que ficar na rua, o dono da moto tem que ficar na rua e o dono da comida que desça, tá ligado? Ponto. Agora, olha, eu pedi. Liga pro cara lá. Liguei pro cara. Ó, liguei pra quem pediu. Liguei pro Rica Perrone. Olha, senhor Rica Perrone, eu estou com a sua comida. Pode me liberar na portaria? A placa da minha moto é tal. Olha, libera na portaria a moto com a placa tal que é pra ele trazer a comida pra mim. Eu preciso que venha. A moto não pode ficar na rua, velho. Eu sei que vai criar um fluxo. Dane-se. O cara é boyzão, mano. Ele mora em um lugar que tem portaria 24 horas. Então, é o mínimo, tá ligado? É o mínimo. Não dá pra deixar o motoqueiro lá fora se fudendo, perdendo motos, caralho, pra fazer o agrado do playboy, né, velho? Eu até concordo com o Pierre em partes, né? Eu acho que, assim, tá errado o cara ter que subir no prédio e bater na sua porta pra entregar a comida. Por que eu disse que eu concordo em partes? Talvez, se isso fosse previamente combinado, né? Inclusive, alguns influencers deram até uma dica, né? Uma sugestão. Que se caso o cara queira que o motoboy suba até o seu apartamento, que ele cobre por isso, né? Uma taxa. Mas é como o Pierre trouxe. Algumas situações, né, muito, muito, assim, entre parênteses, exige, né, que a pessoa, sei lá, ela tenha que receber o seu pedido em mãos, né? No caso, bater a porta e pegar. Mas, enfim. Essa taxa aí só vai ser cobrada quando o pedido for pro Haddad. Exato. E aí, Pierre, se for previamente combinado, inclusive com uma cobrança de taxa a mais, se o motoboy e a empresa, o restaurante, concordar, talvez eu não veja problema. Essa situação toda aconteceu, né? Porque, como eu disse anteriormente, no Rio de Janeiro, isso é costume. É meio que os motoboys já fazem isso, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, toda vez que eu faço algum pedido no iFood, inclusive eu vejo aqui os meus vizinhos também fazendo pedidos no iFood, todo mundo desce até a portaria pra pegar o pedido. Então eu acho que todo esse piti criado pelo Rica Perroni foi por nada. E assim, Pierre, não é que ele foi flagrado ou filmado fazendo toda essa situação. Ele mesmo partiu dele contar isso no MesaCast. Veja só você. E aí, Caio, eu vou te falar uma coisa. Pensa bem comigo. E se, se, hipoteticamente, assim, nada disso tivesse acontecido, o Rica Perroni tentou contar uma história mirabolante e simplesmente ele se fudeu na própria língua, meu parceiro. Porque, velho, ele se desmentiu o tempo inteiro. Quando ele fez esse segundo áudio aí que a gente colocou, que é um vídeo, né, velho? Que ele fala, ai, em nenhum momento eu disse que joguei a comida. Depois ele falou que não era comida, que era alfajor. E aí, tipo, em nenhum momento eu disse isso. Só que aí lá no primeiro vídeo dele, no MesaCast, ele diz, ai, joguei no peito dele e sai daqui, cuzão. Tipo, mano, é um puta de um playboy querendo pagar de malandrão, tá ligado? Exato. Você foi no cerne da questão, né, PR? Afinal de contas, eram duas senhoras ali que estavam entrevistando o Rica, né? E a postura de um vídeo pro outro é totalmente oposta, cara. No primeiro ele tá batendo no peito, falando que xingou o cara. Vai embora que ocusão do caralho. Que o cara exigia, né, que o cara subisse pra fazer a sua entrega. Porque ele não poderia parar o trabalho super importante que ele faz, que é analista de rodada de futebol. Enfim, né, você percebe ali que ele tava forçando uma situação pra aquelas duas senhoras que estavam ali pra realmente pagar de machão. Aconteceu o que deu com os burros na água. Eu tô imaginando que vai haver um terceiro vídeo, PR. Esse sim, com um pedido de desculpas, né, dizendo que ele errou nessa situação toda. Ou não, né? Pelo que eu vim acompanhando do Rica aí, talvez ele não faça esse vídeo. Mas uma pessoa comum eu acho que faria, cara. Porque ele errou em todos os sentidos nesse caso. Completamente. Como eu disse, não sei. Eu sei... Ah, e aí, Caio, a gente já ia esquecendo. Teve a questão de que ele falou que só quem estava reclamando era o pessoal de uma certa agenda. Quando ele falou um pessoal de uma certa agenda, ele tava falando o pessoal do PT aí, o pessoal que fez a Letra do Amor, que fez o L nas últimas eleições. E não, velho. Eu vou facilitar pra ele. Não. Eu não sou do pessoal do PT e eu achei que o que você fez foi uma puta de um... Tá ligado? Coisa suja, velho. Um cara que tá trabalhando, tá ligado? O Caio também não é. Tipo, a nossa posição política não é a mesma, tá ligado? Cada um tem um pensamento político diferente, inclusive o seu. E não tem problema, o do motoqueiro deve ser diferente também. E sabe qual que é a grande questão? Que não tem problema nenhum, velho. Não tem problema nenhum. Aí o NPC de Vasco e Flamengo tá falando merda na internet, mano? É, então, Berra. Essa história não faz sentido, né? Desde a sua origem, né? Primeiro, não sei porque o Rica trouxe esse assunto à tona, sendo que só ia prejudicar a imagem dele, né? Ele disse, como você bem trouxe no seu segundo áudio, que isso partia de uma agenda específica. E eu fui até o canal do Rica ver os comentários dos seus próprios inscritos e tava todo mundo criticando a atitude dele, cara. Primeiro, não é prerrogativa do motoboy subir até o seu apartamento se tá nas diretrizes do iFood. Segundo, você não joga a sua encomenda em alguém que tá trabalhando ali, prestando um serviço pra você, né, Pierre? Enfim, como eu disse, toda a história, né? Em diversos ângulos que você olha, em diversos contextos, infelizmente o Rica vai tá errado em todas elas. É por isso, cara, que eu amo o John Leitão, velho. O John Leitão, ele chama o motoboy, o motoboy chega, ele come a comida com o motoboy daqui então, velho. E aí, Pierre? Adoro o John Leitão. E aí, Pierre? Qualquer lanche que o Rica for pedir agora vai ter gosto de ovo. Vai, e grande detalhe, estará sempre com o cabelo do saco do feijão, você pode ter certeza. Vai embora que oclusão do caralho. Ué. Ah, essa transição foi a mais safada, velho. Essa transição foi a mais safada. E agora, Pierre, falando em machões na internet, né, nós temos ele, o tal do desce a letra chamando as pessoas pra porrada. Mas detalhe, tem que ser uma porrada, né, remunerada, né, senão não vale. E aí, mano, olha, já vou partir pra esse princípio, Caio. Tem que ouvir. Ouça, primeiramente, no Flow Podcast, lá no MesaCast mais famoso do Brasil, o que disse Cauê Moura? Nada pra falar com o Arthur do Mamãe Falei. Mas se quiser marcar um boxe daqui seis meses, eu topo sem luva. Próxima pergunta. Aí, Caio. Aí, Caio. Simplesmente o Cauê Moura, ele vem me falar que vai sentar a mão no Mamãe Falei. Eu só acho que o Mamãe Falei disse que iria bater nele porque ele era pobre e pobre é fácil. É, então, antes, né, de aceitar o desafio do Cauê Moura de sair na porrada, o Arthur do Mamãe Falei pediu, né, a quebra do sigilo bancário pra realmente saber se o cara é pobre, né, Pé? Porque, afinal de contas, se ele fosse rico, talvez o Arthur do Mamãe Falei não tivesse chance. É, Cauê Moura tá... E olha, cuidado, Cauê Moura, se você pintar o cabelo de loiro, ele vai querer passar o pirulito em você, velho. E assim, simplesmente, galera, o que aconteceu foi Cauê Moura disse lá no Flow Podcast, como vocês ouviram, que não debateria, não debateria com o Arthur do Val Mamãe Falei, ex-deputado caçado por causa da visitinha chamada de Tour de Blonde lá na guerra na Ucrânia. E, mano, ele já conseguiu provar que ele não foi pra fazer turismo sexual, ele já foi até inocentado das acusações, ficou basicamente se passando por um áudio bosta. Foi um áudio bosta que ele mandou. Se pegar o telefone de cada um de vocês aí e dar uma olhada, não tô dizendo que tenha coisa igual, mas pode ter coisa pior, como pode ter coisa melhor, tá ligado? A gente não sabe, a gente não sabe até onde vai o lado doentio das pessoas. E aí o Arthur do Val, ele basicamente fez um vídeo e falou Cauê, eu aceito, eu aceito a luta. E aí o Cauê Moura, ele foi meter o grandão, né Caio? Porque ele fez um outro vídeo, ele estava em um outro lugar e falou Mano, quer fazer a luta? A gente faz a luta. Seguinte, eu começo a conversar por 300 mil, meu caché é 300 mil. E eu não quero só seis meses, eu quero oito meses. E aí o Brigadeiro apareceu e falou Olha, eu vou pagar, eu vou treinar o Arthur do Val, o Dourado vai treinar o Cauê Moura, e eu vou pagar os 300 mil pra ter a luta. Ai, o Cauêzão, valentia pura. Cauê, o cão covarde. Vai ser Cauê, o cão covarde. O cão coragem, né? Você nem lembra aí do coragem, o cão covarde. Ele simplesmente apareceu Ai, vocês estão falando isso porque vocês sabiam desde o início que eu não iria aceitar lutar com esse cara. Ô Cauêzão. Próxima pergunta. Porque anunciaram data local e cachei adversário da minha luta. É mentira, ninguém falou comigo. Eles fizeram isso sabendo que eu ia falar não, pra poder falar que eu arreguei depois. Criaram, estão criando um circo em cima de um bagulho aí que, mano, não vou ficar dando palco pra esses humanos. Eu jamais pisaria num evento promovido pelo tipo de figura que tá querendo promover. Firmão, bom dia. Arregó. Vai embora aqui, ô cusão do caralho. Ô Cauêzão. Eita. Você sentou naquele taco, parceiro? Então, Pierre. Toda história tem dois lados, né? Partindo, assim, da situação em que o Cauê foi questionado lá no MesaCast, né? Sobre esse assunto. Não partiu dele. Mas, assim, chamar o cara pra briga. Isso sim partiu dele. O que eu quero dizer com tudo isso? Não é obrigação de ninguém debater com ninguém que não queira. Por mais que o Pierre discorde de mim, a gente tem uma opinião meio dissonante nesse sentido. Mas, enfim, né, cara? Depois que a situação se apresentou, era mais fácil o Cauê falar que não queria lutar com o cara. Que nunca foi a intenção dele. E muito menos debater, né? Porque, pelo que ele prega lá, ele é uma esquerda do mal. Uma esquerda que cansou de baixar a cabeça e que vai pra cima. Eu acho que ele poderia adotar uma outra postura, já que ele não quer debater, não quer brigar. Simplesmente ser claro, né, Pierre? Eu não quero debater com o pessoal aí que discorda de mim. E muito menos sair na porrada com eles. Ficaria muito mais bonito. Aí o cara propõe uma luta. Depois que o cara aceita. Ele propõe um valor. O cara também aceita. E depois ele propõe uma preparação. Enfim, parece que ele tá regando toda vez que o cara aceita o seu próprio desafio. Ô, velho, basicamente isso. E aí, ô, Caio, vamos lá. A gente tá falando de um cara que ele é o extremista de esquerda, que ele conseguiu meter a mesma frase lá no Flow. Eu escutei o episódio inteiro, tá ligado? Escutei inteiro o episódio. Corajoso, corajoso. Eu assisti ao vivo o episódio. Porque, assim, diferente do Cauê Moura, eu acho que nós temos que debater politicamente sim. Se você acredita em uma coisa e você tem pica pra segurar o que você acredita, você tem que debater sim, mano. Só que o Cauê, ele é muito papo. Por baixo daquela barba maravilhosa, tem muito papo. É só papo, velho. O Cauê Moura é um puta de um bundão, tá? Um puta de um bundão. Ele arregaria até pro Nando Moura, que é o primo dele, né? O primo rico dele. E, mano, aí, será que o Cauê Moura, ele ficou bravo porque ele falou assim, eu não vou participar de um debate com um cara que vai fazer turismo sexual na guerra. Ô, velho, eu concordo com ele. Mas sabe o que é mais legal que eu concordo com ele? Olha isso. Pratique necro, porque não é estu se ela estiver morta. Não é necro se ela ainda estiver quente. Não é estu até rolar cabo de vassoura e gritos. Voltem a trabalhar. Enfia essa traveca no cu, Twitter. A propósito, quem cochila à tarde é bicha. Vai embora que é o pusão do caralho. Ué, mas olha o nível dos tweets do esquerdista, que é o esquerdista extremo, que é o comuna do Brasil, que apoia o que foi feito em Gulag, tá ligado? Nas prisões da União Soviética, que fala que é contra o cara que, tá ligado? Que, ai, porque o cara foi fazer turismo sexual. Só que, as coisas que ele prega na internet há muitos anos, praticamente, desde quando ele surgiu, são as mesmas coisas que o parceiro dele lá, o PC Porqueira, pregava, velho. Não que o erro justifique o outro, né, PR? Não é isso que a gente tá falando aqui. Mas, enfim, o Twitter, né, sempre aí destruindo carreiras por conta de postagens antigas. E o Cauê Moura é mais uma dessas pessoas, desses influencers que têm um passado que condena. Não é verdade? Mano, olha isso, e aí você vai lendo, Caio, só piora, porque tem um assim. Se o meu desprezo por fã-clube de internet pudesse ser convertido em AIDS, eu seria a África. Tipo... Ô, mano, é sério mesmo? Aí um cara que fala tudo isso, ele consegue falar que é um comunista brabo? Na mesma frase que ele fala, ai, eu estou jogando no campeonato mundial de pôquer em Las Vegas porque eu estava em um navio num campeonato de pôquer. É outro playboy. Mano, é fudido isso. Por quê? Esses caras começaram a ganhar dinheiro na internet e eles começaram... Sabe aquele cara que... Um São Paulino que canta rap, mano? O Narigudo? Então, o que canta rap, que é a influência, eu conheço o muçulmano, mas eu não sabia que ele era São Paulino, não. Ah, não, você está falando do Fábio Brasa. Você está falando do Fábio Brasa. O Fábio Brasa, boa. O Fábio Brasa. Eu vejo esses caras, pra mim, esses caras são o Fábio Brasa, mano. Porque é um puta de um playboy querendo pagar de favelado, tá ligado? E assim... E eu não estou falando mal do Fábio Brasa só, não. Porque eu falei isso, mas eu gosto do trampo do Fábio Brasa, tá? Isso não deixa com que ele continue sendo um boy. É boy. Mas eu gosto do trampo dele. E aquilo vai de encontro, né, Pierre? Ainda mais essas personalidades que fizeram muito sucesso na internet lá pelos anos de 2010, né? Se acostumaram com a vida boa, que é ser influencer, né, Pierre? Você produzir um conteúdo e ganhar dinheiro e sobreviver só o que você faz na internet. Quando você vai caindo ali no esquecimento, talvez as suas postagens não sejam mais tão interessantes quanto eram antes, começa a bater o desespero e o cara faz tudo, né, pra aparecer ou pra atender alguma agenda. Às vezes o cara nem concorda com aquilo. Enfim, aí acaba, né, acaba nos apresentando situações em que a hipocrisia às vezes fala um pouco mais alto, né, Pierre? Eu acho que acontece muito disso, principalmente com esse pessoal aí que fez sucesso lá atrás, né, quando a internet começou, quando tudo isso aqui era mato. Vai embora que é o fusão do caralho. Então, velho, eu concordo, Caio, porque assim, o Cauê Moura, quando ele fazia lá o rap dos memes, que ele fez o Eu Sou um 337, ali era legal, tá ligado? Porque era uma sátira, um nerdola falando e tal. Ele me identificava porque somos todos nerdolas tetudos, então me identificava pra caralho. Aí, de repente, o cara, ele entrou num âmbito, tá ligado? Que saiu da caixinha total, velho. Virou um, pô, a partir de agora eu vou ser um cara da política fudidão. Mano, falta, tipo, muito discernimento, falta concisão, tá ligado? Falta muita coisa pra ele conseguir elaborar uma frase inteira sem se perder. Então, tipo, e, velho, independente do lado que ele estaria, porque tanto ruim ele quanto ruim o mamãe falei, tá? Só pra que fique bem claro. Amarraria os dois e jogava em Gulag. Ficaria mais fácil. O que mais eu jogaria em Gulag, Caio? Jogaria em Gulag também os NPCs, velho. Porque o Felquinha acabou com o rolê dos NPCs no Brasil. NPCs, né, PR, que foram temas do episódio anterior também, né? Virou uma febre aí entre os influencers digitais. Vai embora que é o cuzão do caralho. 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 É uma forma de se ganhar dinheiro através de doações também. Assim como acontece já no YouTube e também na Twitch. Só que assim, a pessoa ali que tá em frente à câmera se coloca numa situação bastante vergonhosa. Isso na minha opinião, né, PR? E assim, por conta desse sucesso todo, mais e mais pessoas estão aderindo a essa nova moda aí de serem NPCs. Que pra quem não sabe, né? Pra quem não ouviu o episódio anterior, NPCs são personagens não jogáveis de qualquer jogo. Não só online também, né? Assim como tem o GTA e alguns outros jogos aí também de RPG. Que tem aqueles NPCs que estão sempre fazendo a mesma coisa até você interagir com ele. O NPC é uma sigla. Essa sigla, ela significa Non-Playable Charter. Ou personagem não jogável, como o Caio falou, né, velho? Eles são pré-programados, mano. E aí, Caio, começou essa ondinha toda. Só que então o Felquinha deu uma zoada. Teve um pessoal que ficou puto com o Felca. O Felca é maravilhoso. Desde que ele usou a base da Virginia. Foi uma coisa de louco. Eu não conhecia o trampo do Felca. Dali pra frente eu comecei a acompanhar. É brabo. Ele dá umas opiniões muito engraçadas. Eu acho ele engraçado. Ele é sarcástico pra caralho. Eu gosto disso. E aí, o TikTok, simplesmente, agora, ele não proibiu completamente. Mas ele limitou a visibilidade e o alcance disso. A medida parece que vai afetar principalmente os criadores de conteúdo mais relevantes dentro desse segmento, tá ligado? E eles podem perder audiência com isso, perdendo receita. E as receitas, Caio, tinha gente afirmando aí que ganhou do TikTok entre 30 e 50 mil por dia. Só que nós temos Gustavo Lázaro na internet. E Gustavo Lázaro trouxe realmente ali mais ou menos quanto que o pessoal ganha. O pessoal tá ganhando, velho, tá ganhando entre 19 dólares e 40 dólares a hora. Porra, é dinheiro pra caralho. Só que... Quantas horas de live o cara tá fazendo? E não é todo mundo que tem aquele alcance insano, né, velho? É, Pérez, não é de hoje, né? Que a gente, como bom velhos que somos, criticamos a geração atual e a forma com que eles estão, né, ganhando o seu pão de cada dia, né? E, assim, lives NPC é uma dessas formas de ganhar dinheiro, cara. E, assim, as mais famosas, pelo que eu vi, né, pelo que eu pude pesquisar aí, as cifras eram um pouco maiores. Mas como o Pierre bem trouxe aí, alguma delas foi desmascarada. Mas pelo que eu tinha visto, né, dessa treta do Felca aí, ele fez uma sátira, eu acho, dessas lives de NPC. E as pessoas que são fãs do Felca ou não foram atacar as pessoas lá no TikTok. Inclusive, saiu vídeo, né, desses personagens aí dizendo que o Felca tinha acabado com a carreira delas e que ele devia respeito. Depois de ter estourado a bomba toda, esses mesmos personagens voltaram pra pedir pra pararem o hate que ela mesmo criou sobre ela. E, velho, é foda. Eu vi o vídeo de uma das meninas lá e ela tava falando que o Felca tava imitando ela, que ela não fazia aquilo. E, velho, eu tava vendo, Caio, tem cada coisa acontecendo nesse bagulho de NPC, mano. São os movimentos repetitivos, velho, são basicamente de verdade, pra mim. São zumbis, velho. São zumbis, mano. Não tem outra história. Pra mim, aquilo são zumbis, velho. Cada vez mais Black Mirror a nossa situação, né, Pierre? E, assim, ainda sobre NPCs, eu vi alguns, né, no Instagram e também no YouTube, que eram vídeos muito bem feitos, cara. Que o pessoal realmente imitava ali os movimentos de personagens não jogáveis dos jogos, principalmente de RPG. Esses sims, né, são bastante divertidos de assistir. É lógico, a gente expressa aqui a nossa opinião, sobretudo, cada um curte e gosta. Tem o seu gosto pessoal pra qualquer coisa. Mas, enfim, né, Pierre? Só queria fazer esse adendo aí que tem um conteúdo, né, que também é chamado de NPC, que é bastante divertido também, viu, cara? Não são essas lives aí, né? Mas, enfim, não sei se você já teve a oportunidade de assistir um conteúdo desse. Mano, eu não vejo problema do cara fazer também, não. Eu seria um grande de um hipócrita, como eu já falei até no último lá. Queria ter a mesma coragem pra fazer, tá? Queria pra caralho. Eu sei que dá dinheiro. Mano, o grande trouxa de toda essa história somos nós que trabalhamos no CLT, né? No seu caso, no Brasil, o CLT, que não é mais CLT também. Nós que estamos fora da CLT somos mais felizes. Então, assim, mas pensa bem comigo. O cara é CLT e ganha dois mil reais por mês pra ser humilhado o mês inteiro. Pelo menos ali você faz esse dinheiro em uma semana, velho. Até menos. É, só humilhação que trocou de lado, né, Pierre? Em vez de pegar um trem lotado, você vai estar em frente à câmera fantasiada e falando algumas coisinhas ali na sua live NPC. Porra, eu vou comprar uma máscara. Eu vou comprar uma máscara do... Como é que é o nome lá do Halloween? Do Michael Myers, Caio. Vou colocar a máscara do Michael Myers e vou ficar fazendo. O Caio é o bravo. Jefferson Caminhões. Ô, mano, aquilo é muito ruim. Ô, Caio, antes de nós irmos aí pro final, a gente tem mais um tema. Mas, mano, eu te passei uma coisa pra você ouvir essa semana. Eu não sei se você ouviu. Eu ainda não tive tempo de ouvir, Pierre, mas se você quiser discorrer sobre... Velho, eu sou fã do trabalho, não das pessoas, tá? Que é o Jovem Nerd. Eu gosto muito das mulheres deles. Eu acho eles dois, as mulheres deles, maravilhosas. Elas têm um podcast chamado Caneca de Mamicas. É uma coisa incrível. Eu dou muita risada com aquilo. O Jovem Nerd também é legal. O podcast Jovem Nerd. Eu escuto isso daí há mais de 10 anos. Tipo, porra, tem algumas coisas que eu não gosto que acontecem ali, mas ok. E eles lançaram, Caio, essa semana aí, França e o Labirinto, velho. É uma propaganda de graça porque eu acho que quando a coisa é boa, você tem que mostrar, tá ligado? E eu indico pra caralho. É uma minissérie, velho. É uma... Como que eu vou te falar? É um podcast novela, tá ligado? Voltando pros anos 20, 30, mano. Quando ainda eram rádio e novelas. É uma coisa fora de série. E o som é 3D. Então, tudo que acontece, você ouve. A experiência é, tipo, maravilhosa. Você tá com seus dois fonezinhos ali no ouvido. Tudo que acontece. Eu tava ouvindo, voltando do trabalho. Mano, tinha hora que eu achava que eu tinha derrubado alguma coisa. Eu parava pra olhar porque, simplesmente, tudo que tá acontecendo tá na sua mente, velho. É maravilhoso aquilo. E o que não é maravilhoso, se você me permite, excelente dica aí. Eu ainda vou ouvir, porque só pela sua descrição me deu vontade de assistir, né? É esse calorão. Ó, eu vou... Então, mas antes eu já vou te dar mais uma perninha disso daí, só pra você ter o caminho. Eu não vou te dar spoiler, claro, porque... Como eu sempre digo, se é uma coisa nova, você não pode dar spoiler. Se é uma coisa antiga, não existe spoiler. E como é uma coisa nova, França é um detetive particular que ajuda a polícia. E vão acontecer altas aventuras dessa turminha maravilhosa do barulho. E, simplesmente, ligadas ao França. E tem uma coisa. Você lembra daquele filme, O Livro de Eli? Vagamente, muito vagamente. Que é o filme que o Eli, ele tá levando um livro pra entregar num lugar. Tipo, pra... O livro é a Bíblia. Como um filme velho pode falar, o livro é a Bíblia e o Eli é cego. Ponto. Matei o filme pra quem nunca assistiu O Livro de Eli. Se você não assistiu, se fudeu. Porque esse filme já é antigo, então pode falar. E aí, mano, é basicamente essa a premissa. Por quê? O França não é um spoiler, porque isso tá na descrição. O França é um detetive cego. E tudo que ele ouvir, você vai ouvir. Mano, é maravilhoso. É maravilhoso. E eu sei que você gosta de zumbis, Caio. Eles também lançaram um programa que é um especial de zumbi, chamado Tzumbi, alguma coisa. Que é como se fosse um filme também em podcast. Indico. E é com Guilherme Briggs. E o grande detalhe do França e o Labirinto são as pessoas que participam, velho. Por quê? O França é simplesmente o... Agora eu esqueci o nome do desgraçado, dos atores mais famosos do Brasil. O Celton Mello. O Celton Mello. O França é só o Celton Mello. Porra, é maravilhoso. E aí você tem Jorge Lucas, você tem Laís, você tem a... Mano, toda a turma de dublagem do Brasil, os principais dubladores do Brasil estão ali, mano. Inclusive o Briggs. Então, BR, parece ser muito interessante, cara. Eu infelizmente não tive a oportunidade de ouvir ainda. Mas com certeza eu vou atrás. Pela sua empolgação aí, eu acho que a nossa audiência também ficou bastante entusiasmada pra saborear esse novo conteúdo. Só vai, só vai. E não vai se arrepender, mano. Realmente, você sabe... Mano, pra eu trazer indicação tem que ser um negócio que eu realmente achei muito foda. E o trampo ficou muito bom, mano. A qualidade de estrutura de áudio, tudo isso daí. As ideias foram muito boas mesmo. Então, vale a pena. E Caio, pode seguir de onde você ia. Você ia falar sobre o calorão, meu parceiro. É, então. Antes dessa maravilhosa indicação, eu estava dizendo que está muito quente aqui no Brasil. Mais especificamente em Osasco City. Está um calorão, assim, beirando o insuportável, BR. E o pior de tudo é que estamos em pleno inverno aqui nas terras tupiniquins. E aqui, nós, na última semana de verão, já estamos sentindo aí os preceitos do frio, velho. Começou a esfriar. Hoje, eu fui de manhã de bermuda pro trabalho. Puta frio do caralho nas canelas, velho. Cheguei lá, tipo, congelando. Mas, ok. E, Caio, por que esse assunto? Porque, simplesmente, pra quem não sabe, aconteceu mais uma vez um desastre natural no Brasil. E, dessa vez, foi o desastre lá, as enchentes no Rio Grande do Sul, velho. E, mano, está complicado, Caio. Porque, basicamente, estudos aí que apontavam que, nas relações de aquecimento global, que toda a situação, tipo, que já era prevista de catástrofe climática, mano, até 2030, elas já começaram a acontecer agora, velho. É, então, né, PR? Essa coisa das mudanças climáticas, ela não é recente, né? Inclusive, diversas mídias e filmes abordaram o tema, né? É lógico, de uma forma um pouco mais exagerada, porque era Hollywood. Mas, enfim, o que parecia ser muito distante, né? Está chegando cada vez mais perto da gente. A gente está dizendo aqui, basicamente, das ações do homem, né? Como ele lida com a sua casa, o seu planeta. E como ele degrada o meio ambiente. E isso está retornando pra gente, né? A resposta que o planeta está dando pra gente são esses desastres, né? Esse calorão todo. O PR trouxe uma informação na Renan de Pauta, ele vai trazer aqui também, né? Que a temperatura tende a aumentar com o passar do tempo. E se a gente não abrir o olho, PR, quem vai acabar vai ser a gente e não o planeta Terra. Porque, afinal de contas, o planeta Terra vai se recuperar de novo. Simplesmente nós aí, os humanos, somos os grandes reimidas da merda, né, velho? Tudo que a gente coloca a mão vira merda. E, mano, o ano de 2023, que é esse ano que nós estamos, basicamente está sendo e vai ser, até o final aí, o ano mais quente da história da humanidade, mano. A OMM já falou sobre isso e a ONU. E aí, Caio, eu separei... São, eu separei sete... Como que eu vou te falar? Sete provas científicas de que nós conseguimos foder com a humanidade, tá ligado? Por quê? Em homenagem até ao pessoal lá do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo lá, teve um ciclone tropical, e aí tiveram as enchentes. Mano, morreu gente pra caralho, teve dancinha na Índia, como vocês bem sabem, teve um monte de merda. Então, isso não aconteceu só lá, velho. Na Líbia, ou foi na Líbia ou foi na Argélia, eu não vou me recordar, também teve uma enchente agora, tá ligado? No Marrocos teve um terremoto que afetou até um pouquinho entre o Algarve e Lisboa, tá ligado? Aqui a gente não sentiu nada, mas, tipo, só vem aumentando, velho. E nós, como ambientalistas, né, Caio? Nós, como envolvidos aí no meio ambiente, tanto trabalhadores do meio ambiente como formados dentro dessa área aí. Só pro pessoal saber um pouquinho por quê. São sete provas científicas de que o aquecimento global existe, porque tem muita gente que acha que não existe aquecimento global, velho. E que ele está fodendo com o planeta, mano. Que é basicamente o quê? Um, o planeta está ficando mais quente, velho. O planeta está ficando mais quente. Quem está falando isso é o idiota do Pierre? Não, não é o idiota do Pierre. É a OMM, mano. A OMM, ela está trazendo que nos últimos 50 anos o planeta subiu de 1 a 3 graus, tá ligado? De 1 a 3 graus. E que até 2100 ela pode subir até 5 graus. E aí eu vi essa semana pra trás os Estados Unidos falando sobre uma proteção pra colocar entre o Sol e a Terra pra que nós não recebamos o calor solar durante algum período do ano pra diminuir os impactos do aquecimento global. A gente já viu isso nos Simpsons, tá? Caso você não lembre, eu estou lembrando. 2. O gás carbônico na atmosfera, mano. Desde a Revolução Industrial, em 2019 nós tivemos o ano com os mais altos níveis de emissão de gases, mano, na atmosfera. Foram 414 partes por milhão. Então a cada milhão de partes, 414 mil partes eram de gás carbônico na atmosfera já, fudendo a porra toda aí. A China e os Estados Unidos são os responsáveis por mais de 40% total do global, né? No caso de emissões de acordo com o dado comum da PBL, mano. Que é uma pesquisa da agência holandesa, da agência holandesa de meio ambiente e pesquisas de ar. O nível do mar aumentou, já subiu, tá? Já subiu entre 36 e 126 centímetros, mano. E garantiu aí basicamente 2 graus a mais no aumento do nível do mar no planeta inteiro. O frio mais rigoroso, como eu disse, eu estou aí na última semana do verão e eu já estou sentindo um friozinho mais próximo ali do final do outono pro inverno. A alteração dos regimes de chuva, é a quinta alteração aí que vem acontecendo, vem aumentando. São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo vem sofrendo bastante. A gente sabe que temos problemas com enchente no Brasil. Temos problemas com enchente aqui em Portugal também. Aqui em Portugal dá enchente. Se você colocar enchente Lisboa, enchente Braga, enchente Porto. No Google você vai ver um monte de foto e vai parar de achar que isso acontece com a gente no Brasil. Os processos de desertificação são o sexto aí porque nós estamos perdendo água e ficando cada vez mais secos, velho. Por quê? Porque nós estamos desmatando e queimando tudo. Pra você ter noção, nos últimos 50 anos, 25% de toda a população mundial corre o risco de ser afetada pela desertificação, mano. Que é o que o pessoal vinha falando já há anos sobre o deserto e engolir a cidade do Cairo, tá ligado? Isso vai acontecer. E aquela frase nunca fez tanto sentido, né, PR? Por falta de aviso não foi. E eu queria aproveitar esse espaço aqui, né, pra divulgar uma canção que tem muito a ver com esse tema, que é o groove quântico do Forfama, uma banda que não existe mais. Mas ele diz o seguinte na sua letra. Embriagada no egoísmo que limbaça a visão, a humanidade enxerga a vida como competição. O concreto toma conta do que era verde, desequilíbrio, miséria, fome e sede. Essa lógica corrói os seres humanos, foge o planeta e seus recursos naturais, ignora o falta de existência de outros planos e nos afasta de avanços espirituais. Tudo isso que o PR trouxe aqui pra gente, né, é um reflexo das nossas atitudes para com o nosso planeta, que é a única casa que a gente tem no Sistema Solar. Nenhum outro planeta é habitável como o planeta Terra. E como eu iniciei essa pauta, esse tema aqui, PR, o planeta vai sim se recuperar do câncer que é o ser humano. E se a gente não abrir os olhos tão logo, né, a gente que vai acabar morrendo, viu? Com toda certeza o planeta está preparado pra fazer uma baguncinha de leve aí com a população, tá? Só pra você saber. Então assim, véio, deixa o seu tchauzinho e a sua mensagem sobre tudo isso que a gente falou, véio. A minha primeira mensagem é parem de foder com o planeta. É a nossa única casa, né, não tem outro no Sistema Solar, a gente só tem ela pra preservar. E no mais, PR, é aquele muito obrigado pra quem escutou essa resenha maravilhosa que a gente teve hoje. Vão atrás das indicações que o PR fez, que parece que vem coisa boa por aí. Não deixe também de nos indicar, né, PR, pro seu amiguinho, pro colega de trabalho, pra mãe, pro pai, pro irmão. Então, se tiver alguma dúvida, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais. Bacons.ai barra na ArenaCast também. E estamos aí. E eu fui, PR. Então, como dizia lá atrás o Paiva Neto da Legião das Boas Vontades, LBV. A destruição da natureza é a extinção da raça humana e nós estamos conseguindo. Então, muito obrigado pra você que ficou até aqui nesse programa maravilhoso. Tamo junto. Só agradecer. Até logo. E obrigado pelos peixes. E obrigado pelos peixes. Vai embora aqui, ô cuzão do caralho. Ué?